Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Rivan Lima Ele que viralizou nas redes sociais aí Essa semana com um vídeo Com a voz parecendo muito com a voz de Batista Lima Vem entender o reviravolta desse caso Pois é rapaziada, no dia de ontem Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando de Rivan Lima Algumas verdades que supostamente você não sabia Caso você não viu esse vídeo Eu vou deixar o link aqui em cima nesse card Pra você clicar naquela velha conferida E também vou deixar o vídeo no final deste Como eu falei no vídeo anterior Eu falei um pouco de sua trajetória Que ele teve um passado bastante complicado Onde ele já foi preso por assassinato Também foi preso por roubo e tudo mais No ano de 2020 Rivan Lima também viralizou nas redes sociais Por sua voz parecendo muito com a voz de Batista Lima Na época diversos artistas Resolveram lhe ajudar Fizeram a corrente Várias pessoas fizeram algumas doações e tudo mais Inclusive na época ele apareceu Ao lado de Devinho Novaes cantando com ele Também apareceu ao lado de Bel Oliver Vocalista da banda Calcinha Preta Na época as pessoas de fato resolveram lhe ajudar Porém Não sei o que algumas pessoas sabem Outras pode ser que não sabem Ele é dependente químico Usa bastante droga Infelizmente o mundo da droga aí Tá acabando com diversas vidas Deixando famílias destruídas E na época em que as pessoas deram Essa oportunidade a ele Ele acabou entrando no mundo das drogas novamente Até que recentemente alguém foi lá e gravou Um vídeo dele cantando em uma frente de uma loja E esse vídeo viralizou de novo Cara, pra vocês verem que a vida em si Está lhe dando aí duas oportunidades E até que chegou em Batista Lima E aí Batista acabou fazendo um vídeo aí Falando um pouco sobre esse assunto Enfim, eu vou mostrar pra vocês um trechinho Do vídeo que viralizou Para posteriormente eu mostrar aí Batista Lima Falando sobre esse caso E também Batista resolveu ligar pra ele Vejam O vendedor ambulante pede uma oportunidade Pra cantar e impressiona todos Fala pra mim que o nosso povo não faltou Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida Não tem mais Sem você Pois é rapaziada Esse vídeo aí que vem viralizando nas redes sociais Na minha concepção Ele canta pra caramba E sim, de fato Nós não podemos aí Julgar o seu passado Eu espero muito, cara Que ele consiga aí Mudar de vida Através dessa Da música Mas enfim Eu vou mostrar o que o Batista acabou falando sobre ele Através de suas redes sociais Fala minha gente Passando aqui pra agradecer todas as marcações Dos Instagrams Dos sites Dos amigos empresários Os fãs Que me mandaram Que me marcaram No vídeo de Gilvan Gilvan Lima Que é de Segipe E que há alguns anos atrás Eu fui marcado novamente De uma postagem Essa postagem aí E através dessa postagem Eu passei a conhecer o trabalho Desse grande artista Uma voz maravilhosa Ele que é de Segipe E acabei de receber notícias Do meu amigo Dedé Do Forró Brasil E de outros amigos Lá de Segipe Assista o vídeo Fala minha gente Tudo bem com vocês? Dedé Brasil Passando aqui rapidinho pra falar sobre o Gilvan Lima Esse vídeo que tá bombando na internet Que tá marcando muito Meu amigo Batista Lima Gente Fala pra vocês O Gilvan é um menino de ouro Os donos de bares aqui As caras de sol Todo mundo já tentou ajudar ele Eu inclusive Viam tentando ajudar há muito tempo Inclusive agora recente Internei o Gilvan Botei ele no internato Quatro dias depois ele fugiu Para o mundo real da vida Trabalho lindo Que o batalhão da restauração faz E daqui a seis meses Nós vamos ter a restauração desse rapaz O Gilvan está aqui em tratamento E pode ter certeza Que graças ao trabalho Ao empenho E a generosidade do Capitão Samuel Daqui a seis meses Esse rapaz vai sair daqui São salvo das drogas E vamos estar Viu, Gilvan? Vamos fazer sucesso nesse Segipe Viu? Capitão Samuel Meu irmão Que Deus te abençoe Muito obrigado por tudo Sabe no teu trabalho Será reconhecido por Deus Aquilo que a gente faz Para o próximo Volta para a gente sempre Um abraço meu irmão Então o que o Gilvan está prezando Nesse momento é de oração De muita fé em Deus E que todos rezem por ele Não adianta nesse momento O Batista Lima botar ele no palco O Edson vai botar Porque vão usufruir dele Alguém vai usufruir desse momento dele Para que ele ganhe dinheiro E ele vá para as drogas novamente Que é o que ele está fazendo Então vamos orar pelo Gilvan Eu já me prontifiquei Ser empresário dele Em ajudá-lo Dar uma casa decente Para ele morar Mas desde que ele faça o tratamento Mas ele não está tendo força Nesse momento para isso Então esse é o Gilvan Um menino do bem De um talento nato Mas que infelizmente Nesse momento não está hábito Assumir em um palco Ele está precisando de ajuda E das orações dos fãs de Batista De Dedé Do Edson Lima De todos nós Tá bom? Que Deus abençoe Pois é rapaziada Como vocês viram E Batista falando algumas coisas Sobre ele Inclusive também Batista Ligou para ele já na clínica Ele que foi internado aí Para tentar mudar né velho Porque assim Se ele fosse um cara Se ele não tivesse No mundo das drogas Nesse exato momento Acredito que ele já estava aí Com mais de 50 mil seguidores E com certeza Já tinha mudado a sua vida E a vida de pessoas Que estão ao seu lado E agora eu vou mostrar para vocês A ligação em que Batista Ligou para ele ali Falou algumas coisas E vamos seguir em frente Vai dar tudo certo Vai dar vontade de Deus Vai dar tudo certo Amém Amém Fala aqui com o nosso Riovan Nosso artigo Ale Riovan Como é que você está rapaz? Estou bem Que coisa boa Vamos se preparar Para a gente cantar junto Se Deus quiser Deus na frente meu garoto Você é um guerreiro Vai dar tudo certo Coloca Deus na frente irmão Coloca Deus na frente Vai dar tudo certo Vamos dar seu fã Vamos dar seu fã demais Rapaz Vamos aí Oh meu amigo Mas que bom que você tem anjos aí Você tem anjos aí do teu lado Cara Tem aí Quero parabenizar aí também Todos que vão receber você A casa de acolhimento aí Batalhão da restauração Batalhão da restauração Agradecer a todos vocês aí Vai dar tudo certo meu irmão Vai dar tudo certo Deus está na frente Tenha força Fé e coragem Vai dar tudo certo Vamos vencer Vamos vencer E você vai brilhar Para esse Brasil inteiro aí E vai contar um testemunho Um dia do que Deus fez Na sua vida viu Você vai contar Onde você estava E onde Deus te colocou Não é a gente não Não é pessoas não É Deus que pode tudo viu Você canta muito viu Parabéns meu irmão Você canta demais rapaz Você canta demais Muito bem Parabéns viu Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Que a vontade Você está doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a me ver Eu te juro Está difícil Te esquecer Oh irmão Vai dar tudo certo E aí o que E aí o que O que é que você está O que é que você está pensando agora O que é que você está Qual o teu desejo agora Nesse momento Ficar bom né Se Deus quiser Eu vou me tratar Para depois Tudo se realizar Se Deus quiser Olha só depende De você De Deus e de você Mas Deus só age Se você quiser Se você não quiser Deus não faz nada Porque ele não Ele nos deu O livre arbítrio né Ele dá A escolha para a gente Deus está aí Preparado para te ajudar Mas depende da gente Depende da gente Decidir Eu quero ser ajudado E estamos aqui Para fazer a nossa parte Viu meu irmão É isso aí Muito obrigado Estou muito feliz Em conversar com vocês Estamos juntos irmão Deus abençoe Vou deixar Vou deixar Providenciar tudo direitinho E Agora eu não estou com Com muito Eu estou Eu estou muito emocionado Pode acreditar Muito obrigado Pela oportunidade Que é isso meu irmão Você é que nos dá O presente de ajudar O presente de ser ser humano né Obrigado A oportunidade de estender a mão Mas Deus tem plano Na sua vida Acredite Não é eu não Não é o Batista Não é o Dedé Não é ninguém É Deus Que vai fazer A mudança Na tua vida E lógico Depende de você Deus te abençoe Amém Muito obrigado Um abraço É isso aí meu amigo A gente está aqui O nosso rapaz Conseguimos convencer Novamente A levar ele Para o internado Desde quando eu conheci ele Há muitos anos Que ele vem De vez em quando Eu boto ele para cantar Nos barzinhos aqui E Chega até Teve até alguns barzinhos Que eu proibido ele cantar Para tentar forçar Ele se internar Porque esse é um talento Jogado fora É um talento E esse é um cara Que nunca cantou Em palco Nunca fez show E canta melhor do que eu Para você ver Eu tenho 30 e 10 anos cantando E o cara dá um show Em cima de mim Para você ter ideia Da talento que o cara tem O menino canta muito Rapaz Canta muito Canta muito O cara canta demais E assim Eu acho que Um das grandes coisas De ele cantar tão bem Porque o professor é bom Ele é fã do Batista Então Quando o professor é bom O aluno aprende Que é isso rapaz Que é isso Nada Eu me sinto assim Na obrigação De estender a mão também Porque Não só porque ele é meu fã Mas é um ser humano Né cara Um artista Que Deus deu o dom E assim Eu sempre digo Eu não desisto da vida Eu sou meio teimoso Eu sou persistente Né Eu passei por uma aprovação Muito grande Que Tive um casamento Separei E por persistência A fé em Deus voltou Deu tudo certo Voltou tudo Então assim Eu acho que a fé em Deus E a persistência A gente consegue tudo Né Verdade Eu nunca desisti dele Disse isso aí Quando ele foi embora Eu disse a irmã dele Eu até não desiste De meu irmão Eu disse jamais É só a gente encontrar Vou convencê-lo novamente Falei com o capitão Samuel Pra esperar Da hora que ele chegar As portas estão abertas E é isso que nós vamos fazer Tô levando ele pra lá novamente Ele sabe Eu já disse a ele Toda vida que vem É a força de De querer desistir Reza um pai nosso Ave Maria E pede seu homem Da força Que tenha certeza Que Deus na hora vai agir Tudo é na mão de Deus Amém Nós estamos aqui apenas Sendo usados Pra fazer Dar esse apoio a ele Mas o tratamento é ele Que tem que fazer A ideia do Matarão do capitão Samuel E nós somos apenas usados Nós estamos aqui Pra ajudar o próximo E eu mostrei pra ele Um áudio hoje De Zé Alberto Não sei se o Batista Chegou a lembrar Aí volta a banda show E o Zé Alberto Foi o cara que me deu A oportunidade Pra dar uma canja E graças a canja do Zé Alberto Eu fui pra Clonetino Moura Eu fui pra Fora Maior Então assim A gente só consegue As coisas tendo oportunidade E a gente tá dando Essa oportunidade a ele E tenho certeza Que se for da vontade de Deus E da força dele Ele vai saber Aproveitar essa oportunidade E eu acho que ele é grande Ele é um menino grande Que com certeza Futuramente O Brasil vai ouvir Falar dele Porque é um cara Muito do bem A família desse menino É toda estruturada É toda muito do bem É que infelizmente Que as vezes As coisas acontecem E acho que Tudo que vem acontecendo Até vai aproximar ele De você Porque ele é realmente Você e o Edson São os dois caras São ídolos dele E eu tô ajudando Como ser humano Porque esse pô Você canta bacana Mas o Batista é foda Cara O Batista é foda Ele é assim Eu não tô fazendo Porque ele é meu fã Porque ele gosta do meu trabalho Mas o fã Ele é do Batista Eu tô fazendo isso aqui Pelo ser humano Pela pessoa Eu vou fazer por tantos Que apareçam Independente de ser cantor Ou de ser uma pessoa Que ele apresentou ajuda Que eu acho que ele tem A gente ajudar O próximo sempre Porque eu sempre digo Putar o joelho no chão E pra igreja Isso é quase nada É sua obrigação Fazer o bem É quando você faz É o próximo Porque Deus tá dentro De cada um de nós Quando a gente ajuda O próximo A gente tá ajudando A Deus sempre Amém E é isso que eu tô tentando Fazer por ele E a minha felicidade É se eu ver ele bem Se eu ver ele bem Se eu ver ele tratado E curado Ele pode se ver Eu vou estar muito feliz Pra mim é mais um sonho Realizado Hoje eu me realizo Muito com as coisas Que eu faço pra Deus E ele será um cara Que eu vou ter o testemunho De dizer Esse cara aqui A gente botou no braço Levou E ele hoje tá aí Tá de pé E ele será abraçado Tá bom Amém meu irmão Louvado seja Deus E com a permissão de Deus Pra honra e glória dele Se Deus quiser Nós vamos ver nosso querido Riovan aí Dando testemunho Do que Deus fez Na vida dele Deus quiser Meu amigo Um cheiro No coração Fica com Deus Obrigado Um abraço Deixe a benção E bom senhor João Tamo junto Abraço Rapaziada Muito top Essa atitude de Batista Em estar ligando pra ele E tudo mais Querendo ou não Se importando E a música Não é só cantar E tudo mais Nós vimos que são as pessoas Através dessas atitudes Batista Lima Por exemplo Nem conheceu o cara Nem nada E resolveu lhe ajudar Enquanto muitos cantores Por exemplo Ficaria até com receio De que ele Ajudar o cara Por ele ter a voz Muito parecida Como nós já vimos aí Exemplos de diversos cantores Mas enfim Deixe aqui embaixo Comentário o que vocês acharam Da atitude de Batista Pois seu comentário Ele é super importante Mas enfim Deixe aqui embaixo Comentário Se vocês acham Que Riovan Lima Merece outra oportunidade Ou não merece Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado E até aqui Espero vocês No próximo abraço Até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau